salve games plantão muito bem vindo estamos começando o segundo episódio da série de software inc onde contratou o nosso terceiro funcionário no final do vídeo passado duas coisas quero mostrar pra vocês que a gente não tinha feito aqui ainda a questão de gerenciar equipes lembra que estava procurando a questão de férias é na equipe você marca aqui que você quer uma férias por ano os funcionários tá então esse é o primeiro ponto que eu tinha esqueci de mostrar segundo aqui explicando na sala você com as informações sobre eficiência habilidade e humor como eu posso melhorar isso aqui eu venho aqui tá por exemplo pego relógio relógio é o maior exemplo que você pode ter deficiência de subir as paredes aqui de volta vão colocar o relógio aqui para você cadê tem mais relógio mais um relógio aqui esse aqui ó vamos até modificar deixar meio padrão mover você então vamos mover você aqui ó meio padrão a frente das mesas tá tem alguns tapetes de canto aqui mas isso é bem não era bem que eu queria não talvez pegar um inteiro aqui ó colocar o que que melhora ambiente humor só o humor tá bom né que isso aqui tv não é válida ainda né livros todas as coisas que melhoram humor eu queria colocar coisas sim computador a gente tem mais simples aí no antigo é a gente vai melhorar só em 90 vai ter computador mais porretinha aqui cantina tem algumas coisas aqui que pode colocar aquecedor pequeno não é o caso aqui tem algumas coisas bola de yoga eu liberei a pouco essas coisas inclusive eu já vou mostrar para vocês como vocês vão liberando tá é acho que não tem muito que a gente possa fazer aqui não cara distribuição impressora de produtos pequenos uma pequena impressora de disquete para imprimir seus produtos e tem que ser colocado em uma esteira peraí tem que ser colocado em uma esteira é onde está assistir tem a correia rampa reciclador montador divisor eu queria colocar uma impressora talvez a gente possa fazer impressão de trabalhos aqui ganhar um dinheirinho a mais mas vamos ver esteira nossa tem um painel solar tem bastante coisa nesse jogo aqui viu correia de transporte deixa eu tentar colocar isso aqui cara vamos ver se eu colocar uma aqui aí eu vou vir aqui de volta acho que é isso mais ou menos tá agora vamos voltar ali nessa esteira aqui ó correia de transportadora rampa rampa subir aqui é pallet pallet também não é o caso ponto de queda de pallets o que que tá esse é um beco sem saída então essa aqui é layout apenas airport.garagem não cara não vou colocar esse cara aqui não vamos vender não ficou legal aqui acredito que isso aqui é uma impressão de grande porte não é o caso foco aqui dessa sala aqui então vamos começar o dia de hoje tá eu tentei colocar impressora não deu certo lembrando que a gente colocou alguns funcionários aqui a gente recebeu uma graninha aqui né eu tenho que evitar que aconteça de gente atrasar projetos como foi no passado talvez eu venha aqui ó em gerenciar serviços vamos colocar um faxineiro tá pra gente ter também uma limpeza mínima das salas aqui e vamos tentar focar em conseguir completar os projetos que a gente tem sempre aqui esse tem um mês restante até o mês que vem então vamos acabar esses dois aqui deixar sempre dois contratinhos aqui ó esse aqui a gente clica em desenvolver sempre que ele acaba ali na segunda etapa tem que fazer isso eu não sei se eu mandei esse aqui antes da hora mas vamos ver eu quis atirizar a brincadeira ali não deu muito boa vamos ver não vai acabar hoje vai acabar aqui com 96% você entregue os dois amanhã tá tô acima do dinheiro inicial mas me preocupa a reputação eu queria demais aumentar essa reputação cara vamos pular próximo dia aqui estamos em junho ok chegou mais alguém ali o faxineiro aquele cara provavelmente deixa eu tirar aqui eu não consigo informações vamos promover esse cara aqui nenhum bug para consertar vamos finalizar a gente conseguiu acabar aqui mais um contratinho com qualidade excepcional então vamos pegar esse cara aqui promover finalizar mais um lucrinho qualidade muito boa e vamos pegar mais coisa para fazer aqui agora aplicação de logística horrível vamos aceitar um trabalho aplicação de logística razoável ruim vamos pegar todos esses horríveis aqui primeiro tá a gente vai aumentando o caixa aqui da empresa o faxineiro não teve o que fazer com ele acredito que eu fiquei negativo aqui por causa das compras que eu fiz ali né da impressora que eu tentei fazer não sei se é a mesma coisa disso vendas contratos construção 12 mil é exatamente tá teve custo ali para melhorar e não deu certo tá talvez a gente contratar uma outra sala futuramente a gente faça uma impressora lá aí não sei pode ser que seja o caso mas então por enquanto essa recepção para mim ficou bem inútil né ok ele tá fazendo aqui tá interessante vai subindo tudo perto do almoço aí esse cara aqui tem que clicar em desenvolver agora o de baixo já vai dar também para fazer isso ó e vai subindo de novo olha que a gente vai conseguir acabar algum acho que hoje ainda hein nossa por pouco que não conseguiu acabar 99 tudo bem pulamos para amanhã a gente tem ainda o prazo para entregar aqui tá tá vamos promover aqui finalizar qualidade excepcional esse aqui ainda tá fazendo já vamos pegar um outro contrato aqui recurso de jogo aceitar vamos promover esse cara aqui finalizar mais lucro aqui 70 mil a gente consegue ligar a máquina e começar a fazer dinheiro aí sistema incorporado vamos lá vou fazendo aqui mais objetivo meu é fazer caixa no começo e melhorar nossa avaliação de negócios aqui ó tá esses aqui vão ficar pronto só amanhã a gente sabe disso né vamos clicar em desenvolver aqui claro vamos clicar aqui vambora temos um pronto aqui muito bom cara a gente conseguiu acabar jogo no mesmo requested aqui olha lá cara excepcional excepcional vamos subindo para a segunda estrelinha de negócios aqui então vamos pegar mais contratos amanhã só tem um vamos aceitar esse trabalho legal cara eu já tenho então alguma coisa que eu posso fazer pesquisa deixa eu ver sistema pesquisar sistema requerido o sistema design hardware não vou dar uma olhada o que mais eu posso fazer aqui agora meus lançamentos não vou criar em desenvolver um software vamos fazer alguma coisa mais nossa então estimativa em torno de um ano design recomendado três programadores artistas recomendados direitos autorais cota de loja física mas eu queria não queria um sistema operacional queria alguma coisa um jogo vamos fazer jogo cara design recomendado menos de um ano programadores artistas interesse inspirado 15 público garantido pacote é mais ou menos o que a gente tinha naquele outro jogo de multiplayer mmo falta vamos deixar assim como tá aqui eu vou clicar em desenvolver você deu não deu nome claro vamos lá é a gente vai fazer nosso primeiro jogo aqui vamos ver se isso como vai ser isso aqui tá a gente tá com 91 mil cara acredito que deve fazer alguma coisa nesse sentido vamos avançar para amanhã tem um cara de férias agora eu vou ficar sempre com um contratinho enquanto a gente fica desenvolvendo o nosso jogo aqui tá a interação dois aqui vamos clicar em desenvolver aqui já vamos promover aqui já vamos promover aqui já vamos finalizar um cara com qualidade excepcional já vamos pegar um novo contrato aqui o sistema incorporado vamos pegar esse aqui tá sempre um contratinho e sempre o nosso nossa que ele tem muito rápido car design já vai acabar o turno partiu setembro é o último mês esse cara aqui né só chega comer já vamos desenvolver esse cara aqui feito promover finalizar contrato excepcional esse aqui a gente já sabia que tava no último mês também né vamos tentar pegar mais um contratinho qualidade horrível aqui ó qualidade horrível aqui ó aplicação logística vamos aceitar o trabalho aqui e bora assim mantendo o nosso lucro enquanto a gente faz nosso primeiro jogo ali eu acho que deve ser alguma coisa mais alavancada isso aqui vai passar de novo isso aqui né acabamos mais um dia noventa e dois mil noventa e dois mil vamos ver quando virar o dia aqui a gente volta dos oitenta mil tem que sempre tá fazendo um contratinho por dia pra não ficar negativo tá último mês desse contrato a gente sabe disso já vamos clicar em desenvolver aqui esse cara ainda não dá tá vermelhinho aqui tem que esperar um pouco mais pra gente dar uma melhorada nele já estamos chegando na segunda estrelinha tá o pessoal foi almoçar vamos até dar um play aqui porque logo logo eu vou ficar um pouco sem contrato eu posso pegar o contrato antes aqui também né vamos fazer aqui uma quem paga melhor aqui aplicação de logística qualidade horrível vamos aceitar aqui vamos promover aqui finalizar noventa e dois mil qualidade excepcional trabalho a gente vai subindo aqui na nossa avaliação né e vai garantindo lucrinho aqui legal chicken soup o nome do software que a gente está desenvolvendo aqui agora já vai acabar mais um dia de trabalho aqui aqui a gente já pode clicar em desenvolver amanhã fica faltando essa etapa aqui então vamos estar encerrando nosso vídeo de hoje aqui com essa informação do nosso first RM é o desenvolvimento próprio nosso jogo aqui tá vamos deixar bonitinha aqui a capa de vídeo hoje a coisa evoluiu bastante a gente já teve as primeiras férias de funcionários já teve uns lucrinhos aqui e o reconhecimento vai aumentando no mercado ainda bem muito obrigado a todos que estão assistindo a série dúvidas críticas ou gestões vocês deixam aí nos comentários amanhã a gente volta para o terceiro episódio de software inc até o 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